Oi gente, eu sou Juliana do Grupo Fine e hoje eu vim passar uma mensagem pra vocês de gratidão e agradecimento desse ano de 2019. Dizer pra vocês um muito obrigado pra todo mundo que nos acompanhou, pra todo mundo que virou nosso cliente, que virou nosso amigo e tá sempre aqui na loja. Pra você que ainda sempre assiste a gente, ainda não nos conhece, fica o convite. Em 2020 a gente vai vir com muita novidade, muita coisa nova. Então eu convido vocês a conhecer uma de nossas lojas. Aqui em Americana temos a Fine Casa, a Fine Decor, que é onde eu estou no Welcome Center, Fine Colchões e o Outlet. A Fine não é só móveis e decoração, é qualidade de vida.